Olá, muito boa tarde para você. Veja agora os destaques dessa edição do Jornal da Record. Caixa abre 680 agências nesse sábado para pagamento do auxílio emergencial. E ministro da saúde visita hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Reinventando o futuro ao lado da sua empresa. A Câmara deve votar ainda hoje dois projetos relacionados ao combate à Covid-19. Vamos então a Brasília falar ao vivo com o Alessandro Saturno, que tem mais informações. Oi Alessandro, boa tarde para você. Olá Leandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o primeiro projeto torna obrigatório o uso de máscaras durante esse período de pandemia. E o segundo torna menos burocrático a certificação de ventiladores pulmonares. Bom, e hoje aqui no Palácio do Planalto, o governo deve anunciar aí o calendário para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais, que começa já na semana que vem. Além disso, também deverá ser anunciada a parceria com os Correios, para ajudar as pessoas que não têm acesso à internet a fazer esse cadastro. E uma última informação, o ministro Celso de Mello, do STF, deu prazo de 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o vídeo citado pelo ex-ministro Sérgio Moro, em que ocorreria uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Leandro, é com você. Obrigado Alessandro, boa tarde para você. 680 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir amanhã em todo o país para o saque do auxílio emergencial. O atendimento será das 8 da manhã ao meio-dia. E o objetivo é facilitar o saque em dinheiro para quem recebe por meio da poupança social digital. Nas cidades com mais de uma agência, vai funcionar metade das unidades. A Caixa garantiu que quem chegar nas agências até o meio-dia será atendido. O ministro da Saúde, Nelson Taixa, está no Rio de Janeiro para tratar da crise no atendimento aos pacientes infectados pelo coronavírus. Vamos então falar ao vivo com Pedro Paulo Filho, que tem mais informações lá do Rio de Janeiro. Pedro, boa tarde para você. O ministro está por aí ainda? Está sim, Leandro. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Nesse momento, o ministro está conhecendo o Hospital de Campanha do Estado no Maracanã. Nelson Taixa chegou pela manhã aqui à capital fluminense e teve um encontro com o prefeito Marcelo Crivella. O ministro fez um discurso antes de sair para visitar o Hospital de Campanha da Prefeitura aqui no Rio Centro. Ele disse que estava aqui, esteve aqui para conhecer e entender os recursos que hoje existem no Rio de Janeiro. E a Secretaria Estadual de Saúde anunciou que recebeu a doação de 25 aparelhos respiradores. Esses aparelhos foram apreendidos em uma operação que investiga uma quadrilha acusada de lesar o Estado com contratos sem licitação. Leandro. Está certo. Obrigado. Pedro Paulo Filho falando ao vivo do Rio de Janeiro. A União Europeia quer suspender viagens não essenciais para a Europa. A proposta foi apresentada hoje aos 27 países do bloco. A ideia é fechar as fronteiras até o dia 15 de junho para conter a pandemia. A decisão vai ser do Conselho Europeu. O governo espanhol decidiu não afrouxar os bloqueios em Madri por causa do coronavírus. A capital da Espanha e região metropolitana são as mais atingidas pela Covid-19 no país. Segundo o governo, as cidades não estão preparadas para sair do isolamento. Mais de 8 mil pessoas morreram e 64 mil casos foram confirmados. Já a Coreia do Sul retomou o Campeonato Nacional de Futebol. Os jogos da K-League começaram hoje com uma partida sem torcida. O campeonato ficou suspenso no país por mais de dois meses por causa da pandemia. Agora, o governo relaxou as medidas de isolamento social. Bares, restaurantes, academias e salões de beleza foram reabertos. Em Singapura, um robô canino patrulha os parques para fazer os moradores cumprirem o distanciamento social. O robô é equipado com câmeras e sensores que calculam o número de visitantes no parque. O equipamento avisa as pessoas para manter o distanciamento. O robô é controlado remotamente, mas os desenvolvedores já trabalham para dar mais autonomia ao cão-patrulha. E chega ao fim essa edição. Outras informações você acompanha na edição completa do JR, às 7h45 da noite. E à minha noite e meia eu volto aqui com mais boletim do Jornal da Record. Até lá!